Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de uma denúncia anônima recebida por policiais que indivíduos ligados ao tráfico de drogas estariam realizando movimentação de traficância no loteamento Nova Esperança, como já disse, no bairro de São Geraldo. Além disso, criminosos estariam armados, intimidando a população local. Policiais, então, no dia 30 de agosto, sexta-feira, montaram uma operação a fim de acabar com a graça, com a intimidação da comunidade, já que os indivíduos andavam armados, e também com a movimentação do tráfico de drogas. Ao chegar no local, os policiais conseguiram realizar a captura de um jovem de 23 anos de idade. Ele estava com uma arma. Como o telespectador pode acompanhar essas imagens? Um revólver calibre .38 com 16 munições. A polícia esclarece que, na verdade, houve a detenção, isso por volta das 21 horas do dia 30 de agosto, sexta-feira de 2019, de dois indivíduos, uma vez que a arma estava sob, entre aspas, a guarda de um outro indivíduo de 46 anos de idade. Então, esse indivíduo estava guardando a arma do jovem de 23 anos de idade. Ou seja, a polícia abordou o jovem de 23 anos e disse, ó, tem uma denúncia aqui, que você está andando armado aí, intimidando a comunidade. Onde está a arma? Ele disse, não tem nada não, estou puro, estou puro, estou puro. Os policiais realizaram a busca pessoal, não encontraram a arma. Começaram a interrogar, os policiais tinham informações referentes à denúncia anônima que trazia detalhes da conduta do criminoso. Então, ele não teve saída, acabou confessando para os policiais que a arma estava com esse homem de 46 anos de idade. Os dois foram presos, apresentados perante a autoridade policial, que é o delegado, onde a autoridade determinou que fossem recolhidos à prisão. Vão agora ser transferidos para o Rio de Janeiro e aguardar a decisão da justiça. Nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí, basta você acessar.